TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Cabras e eu não vou fazer mais um vídeo e dessa vez não é sobre o Black Ops 3, e sim sobre o novo Call of Duty de 2016 que vai ser lançado aí pela Infinity Ward. Saiu os trailers de revelação ontem e ele vai se chamar mesmo Call of Duty Infinity Warfare. Oficialmente foi lançado o trailer de revelação que mostra mais ou menos aí pra gente qual é o tema do jogo, onde ele vai se passar e o que a gente já pode esperar sobre esse próximo Call of Duty que a gente vai ter aí da Infinity Ward. Então se você não chegou a ver o trailer, é muito importante que você veja porque eu vou estar comentando sobre o trailer, vou estar dando algumas interpretações minhas sobre o trailer e algumas expectativas que eu tenho também sobre o jogo desse ano de 2016. Então checa aí, tá na descrição o link, eu não posso colocar no vídeo porque senão dá problemas de direitos autorais. Então depois que você ver o vídeo, volta aqui pra poder ouvir o que eu tenho pra falar. Então nesse trailer ele mostrou pra gente um pouco aí sobre a campanha, como todos os trailers de revelações dos CODs. Nunca mostra direto o multiplayer, é sempre um pouco aí da campanha pra gente poder saber qual vai ser o tema do jogo, pra onde vai passar, ter assim uma base do que vai ser o próximo COD. E junto a isso teve no final uma palhinha ali mostrando sobre o COD 4, o COD Modern Warfare, remasterizado que tá, cara, tá muito lindo, vou estar comentando aí com o decorrer do vídeo. Então primeiramente, teve também outra, uma stream, uma live stream que eles fizeram pra poder falar um pouco sobre o trailer. A primeira intenção era revelar o trailer, mas o trailer vazou e eles resolveram soltar o trailer oficialmente. E aí depois eles fizeram essa stream e entrevistaram algumas pessoas da organização lá da Infinite Ward pra poder estar comentando sobre algumas coisas, algumas dúvidas frequentes que as pessoas estavam tendo. A primeira pergunta aí foi sobre qual era a motivação deles de fazer o jogo no espaço. E eles responderam que a equipe tava muito entusiasmada em fazer esse tema do espaço e tudo mais com planetas, mas consegui manter a essência do COD nele e eles quiseram muito trabalhar nisso, tava todo mundo com muita vontade. E aí eles tentaram e tentaram e pelo jeito, né, conseguiram, porque é o que vai ser o COD desse ano, vai ser um COD no espaço. Que a história aí que eles explicaram mais ou menos é que os recursos da Terra acabaram e eles tão tentando buscar novos recursos em outros planetas do Sistema Solar. E só que tem uma organização que quer administrar todos esses recursos, pegar pra eles e administrar tudo. E aí tem treta, pay, pay, tiro e como a gente conhece COD. As campanhas não mudam muita coisa, é sempre uma organização contra outro, um país contra outro, com algum motivinho de dominar o mundo ou algo do gênero. Então é isso aí que ele explicou mais ou menos no espaço. Ele falou um pouco da gameplay. Essa questão aí é mais da campanha, então não se assuste com as coisas que eu vou falar. Pode ser que tem várias, várias, várias coisas que só passam na campanha e não aparecem no multiplayer. Como tem algumas coisas que também aparecem na campanha e aparecem no multiplayer. Então é bom sempre ter uma olhada pra isso. Eles falaram que vão ter alguns lugares que vão ter combate com gravidade zero. Você vai estar flutuando, dando tiro ali no espaço e tudo mais. E também, ele chegou até a comentar que vai ter umas brigas de cachorro no espaço. É, eu tipo, não entendi isso também, mas brigas de cachorro no espaço. E vão ter até missões que você vai estar em esteroides, que vão estar perto do sol. E além de você ter que se preocupar com o inimigo que está à sua frente ali, você tem que atirar e tudo mais. Ele disse que você tem que se preocupar também com a radiação do sol, porque o calor dele vai estar te dando dano, né? Então você tem várias preocupações aí. Achei bem bacana, alguma coisa assim, um pouco diferente daquela coisa linear de atira, atira, atira. Pode ser que a campanha fique muito bacana. Eu sou um cara que joga a campanha do COD. Sou um dos poucos, né? Eu não sei se é aos poucos, eu vejo que muita gente joga também a campanha do COD, mas a maioria, com certeza, é o multiplayer. E eu acho que vai ser bem interessante, eu curto bastante essas coisas de espaço, ficção científica. Eu acredito que essa campanha vai ser muito da hora. Ele também botou ênfase falando que não vai ter aliens, não é algo sobrenatural. Eles falam que querem o foco no espaço, porém não querem nada muito viajado com um alien, assim, comendo eles e tudo mais. Querem algo mais realzinho, mais perto da realidade. Então, vai ser um pouco mais focado no espaço, mas com coisas de realidade. Depois teve algumas entrevistas com outras pessoas. Uma do multiplayer, outra do novo modo COOP, que vai vir pra esse COD, e o outro sobre o COD 4. No cara do multiplayer, ele falou aí sobre um pouco da movimentação do jogo, que é o que todo mundo tá querendo saber. Ele falou que os movimentos são avançados, e falou um monte de termos técnicos que eles sempre dão. Em vez dele falarem assim, você tem double jump e você dá slide, eles falam, ah, seus movimentos são avançados pra fazer com que a gameplay flua. Daí você pega o momentum e não sei das quantas. Cara, pelo que eu entendi, os movimentos vão ser parecidos com o do Black Ops 3. Não vai ser, eu acredito que não vai ser igual do AW, que você dá um double jump, slide e tudo mais, aquele spam. Mas que vai ser igual o do Black Ops 3. Uma coisa que eles botaram muita ênfase, muita ênfase mesmo, toda hora eles repetiam isso, é que ele falava dos movimentos, mas ele falava que não queria perder a essência do COD. Ele queria manter a essência do COD, blá blá blá, a essência do COD. Ele sempre falava essa mesma frase de essência do COD. Então, eu acho que eles estão, sim, eles viram o que aconteceu com a advência do Warfare, ficaram atentos com isso. Então, o que eles querem dizer com isso? Eles querem trazer esses movimentos, mas eles estão cuidadosos ao colocar isso, pra não estragar e a comunidade não chegar com paus e pedras em cima deles. Particularmente aí, fazendo um comentário breve, se a movimentação for parecida com o do Black Ops 3, eu não vou achar ruim. Porque, pra mim, a movimentação do Black Ops 3 ajuda o jogo e não atrapalha. Eu achei que ficou, sim, na medida certa, uma pitadinha a mais ia ficar muito ruim, mas eles conseguiram, sim, equilibrar certinho os movimentos. Então, se for igual ao Black Ops 3, eu acho que vai ser um jogo muito bom em questão dessa gameplay aí de movimentação. Mas, tá muito cedo ainda pra falar, só saiu o trilho de revelação, a gente tem que esperar aí ver as informações. Também foi comentado, cara, os locais que os mapas do multiplayer vão passar. Segundo ele, a gente vai ter mapa na Terra, como de costume, como a gente tem em todos os CODs. Vamos ter mapa no espaço, em outros planetas e também em estações espaciais, cara. Algo que, com certeza, vai ser muito bacana, porque isso vai adicionar muitas novidades pro jogo. Além do visual gráfico, que com certeza vai ser, cara, você vai ficar olhando mais pro mapa do que preocupado com a gameplay. Ele também comentou que eles estão aí pesquisando e vendo de aumentar a quantidade de novos letais e táticos, né, que são os nossos equipamentos, pra poder ser usado no multiplayer. Com o tema do jogo aí, de espaço e ficção, eles podem criar, cara, é ilimitado as coisas que eles podem criar aí de equipamentos. Que pode ser bastante eficiente, porque no momento não tem tantos equipamentos que você deseja usar. Por exemplo, no Black Ops 3, você prefere gastar seus pontos com armas e perks do que colocar em equipamentos, porque no A7 tem uma granadinha ali e uma stun. Só espero que eles saibam balancear e não criem nada overpowered, né, nada quebrado pra ferrar o jogo. Espero que eles criem alguma coisa, assim, tranquilo, sem desequilibrar e sem deixar irritante. E, pra finalizar, ele também falou uma coisa bem interessante, cara, que o pessoal da IW, da Infinite Ward, que é a empresa que tá produzindo o COD, eles vêm jogando e assistindo o Black Ops 3 pra poder analisar o design do multiplayer e também o design dos mapas e ter uma noção do que a comunidade de COD tá querendo no momento. Isso, cara, é muito bom, porque com isso eles têm um feedback na hora de, nossa, eles não tão gostando disso? Bora tirar. Eles tão gostando disso? Bora colocar. E tudo mais, eles podem melhorar coisas que a comunidade não está gostando. E, cara, no final ele adicionou aí, olha o que ele falou, eu vou abrir aspas pra falar do jeitinho que ele falou. Ele falou assim, abre aspas, É no futuro, mas continua sendo o COD que todos amamos. Então, cara, fecha aspas, né, então, cara, segundo o que ele tá falando, a gente vai ter um jogo no futuro, mas vai continuar com aquela essência de COD. E no momento a gente só pode ter esperança, por isso que eu falo, não tenha pensamentos negativos, vamos aí esperar primeiro pra ver o jogo como vai ser. Então, sobre multiplayer, foi só em mente isso que eles falaram. Depois vem pelo modo co-op, que, cara, eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar muito felizes com as coisas que vocês ouvirem agora. O modo co-op do Infinity Warfare vai ser Zombies. Isso mesmo, cara, Zombies. Não vai ser os Zombies da Treyarch, não vai ter o Christoph, o Dentsy, o Nicolai, esses personagens. Não vai ser a história da Treyarch, mas vai ser os Zombies deles. O que eu acredito é que vai ser igual o do Exo Zombies. Como assim do Exo Zombies do Advanced Warfare? Que eles peguem a história, eles criam uma história nova e usem as mecânicas do jogo deles nos Zombies. No Advanced Warfare eles usaram os Exo Suites nos Zombies. E aí, nesse COD Infinite Warfare, eles podem pegar as coisas do espaço, as coisas, depende de como vai ser a movimentação, e usar nos Zombies deles. E eles falaram que vão ter easter eggs no estilo da Treyarch. Que eles falaram que curtem bastante os Zombies deles e querem fazer algo parecido com easter eggs e tudo mais. Então vai ser muito fera. E eles chegaram até a soltar uma imagem do jogo. Se você não viu, vai estar aí o link na descrição. Vai ter também na descrição um link de um site que se chama Charlie Intel, que eles soltam várias coisas e lá tem muitas e muitas informações do jogo. Eu vou estar deixando aí com algumas imagens do jogo, trailer e tudo mais. Todas as informações na descrição, não esquece de checar lá. E foi isso que ele falou sobre o co-op. Modo Zombies, que vai ter easter egg e totalmente, pá, vai ser fera. E por último, nós temos aí COD 4. Cara, o remaster do COD 4 tá lindo, velho. As pessoas, cara, tá tendo muita gente que vai só comprar o Infinite Warfare por causa do COD 4. Porque o COD 4, por enquanto, não foi enunciado nada que ele vai vender separadamente. Ele é uma versão junto com o Infinite Warfare. E eu já tenho uma notícia um pouco, pode ser um pouco triste pra vocês. A versão que vem o Infinite Warfare, pelo menos no Xbox One, que vem o COD 4, na real, tá custando 319 reais. Isso mesmo, dói aqui no bolso, dói no coração, dói tudo. Mas é isso aí, tá custando 319 reais. Particularmente, é um preço caro, eu acho, mas eu acho que vale a pena. Porque um jogo aí normal é 200 reais. Esse COD 4 remasterizado, ele tá, cara, ele tá muito lindo. Se vocês viram aí a gameplay, eles não só pegaram assim, apoliram alguns lugarzinhos. Eles praticamente renovaram o gráfico inteiro. Você nem parece o COD 4, antigamente, de gráfico. Foi um upgrade sensacional. Tá muito bonito o jogo. Tem várias imagens também, além do que apareceu no trailer. E promete ser muito foda esse jogo. Com certeza vou estar trazendo pro canal. Infelizmente, eles avisaram que só vai ter 10 mapas no COD 4. Só que eu acredito muito que eles lancem os outros mapas como DLC. Porque, né, Activision, dinheiro, dinheiro, Activision. Com certeza. Se não, vai ser só os 10 mapas. Mas eu acho que é mais que o suficiente. Se pegarem 10 mapas bons do COD 4, já foram confirmados 3. Eu não lembro o nome deles agora. Mas vai estar na descrição também o link aí com os 3 mapas que foram divulgados. Mas, se eles fizeram um mapa bom, não precisa tantos outros mapas. Não precisa gastar mais dinheiro. E, com certeza, o COD 4 vai ser um jogo que o pessoal vai rejogar muito, muito, muito. Talvez aí, quem sabe, tenha chances de jogar mais que Infinity Warfare. Depende de como vai ser. Mas, como eu disse, muito cedo pra afirmar coisas. A gente não sabe nada. Então é isso, pessoal. A minha expectativa aí pro jogo é alta. Eu curti bastante esse tema. No começo, quando foi revelado, eu fiquei meio com o pé pra trás. Mas eu vi que eu tava com um pouco de preconceito com esse negócio de coisa futurista. É só olhar pro Black Ops 3, cara. Eu acredito que a maioria de vocês curtem o Black Ops 3. E ele tem coisas do futuro. Então, é possível, sim, fazer um bom jogo com esse tema. Então, eu peço que vocês aí tenham um pouco mais de mente aberta. Esperem lançar gameplays. Esperem jogar. Esperem ver o teu youtuber fazendo vídeo sobre o jogo. Pra você fazer uma crítica mais precisa. E não já sair agora. Só porque você viu uma espace atirando lá. Uma espace. Uma espacionave atirando lá no céu. Você já fala. Nossa, que jogo lide Star Wars. Que poe é esse. Isso é COD ou Star Wars? Calma, calma. Tudo tem o seu tempo. Vamos esperar sair todas as gameplays, todas as informações. E a gente julga. E ver aí se esse COD vai ser bom. Espero que seja bom. Espero que Infinity Ward faça o bom pra nós aí, né, cara. Então é isso. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o trailer. Sua opinião sobre o vídeo. Suas expectativas sobre o novo COD. E tudo mais. Não esquece aí de deixar nos comentários. Que é uma aba muito importante. Que eu gosto muito quando vocês utilizam. Pra poder estar respondendo vocês. Então, se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis. Vamos mostrar o último vídeo. O que foi isso? Foda. Uou.